Senhor Capso, e nós vamos falar agora sobre a prateleira de terras improdutivas que o Lula quer criar. Caramba, o cara virou a Dilma, virou a Dilma, certinho, prateleira de terra improdutiva. É mole, vamos entender o que o diabos o Lula quis dizer aqui e por que ele está errado, mesmo você fazendo o favor de entender o que o cara quis dizer com essa história. Essa notícia foi sugerida por estatistas contra a liberdade, 18 anos ou mais, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse foi o papo. O Lula estava falando sobre o Plano Safra desse ano, que está sendo lançado agora e coisa e tal, e em determinado momento ele falou aqui que... Ah, ele afirmou que o governo pretende criar uma prateleira de terras improdutivas para que haja uma política de assentamentos antes dos movimentos sociais invadirem as propriedades rurais. É ótimo, o que ele quer fazer é botar um monte de terra na prateleira e aí quando o pessoal vai lá eles já vão e entregam essas terras para o pessoal. Eu falei com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Ô Paulo, por que a gente tem que esperar um movimento invadir a terra para a gente mandar o INCRA avaliar se ela é produtiva ou improdutiva? E a verdade é a seguinte, a explicação para isso, eu vou explicar para você, Lula, é porque tem muito pouca terra improdutiva no Brasil de valor. O fato é o seguinte, tanto que você vê que onde o MST invade é terra produtiva, ele não invade terra improdutiva. Por quê? Porque tem muito pouca. É o que eu falo para vocês, o Lula é um cara que está atrasado, na verdade ele já estava atrasado lá nos dois primeiros mandatos, ele já era uma pessoa atrasada no tempo. A cabeça do Lula, tal como esses esquerdistas de cabeça branca aqui no Brasil, tudo é o Fidel Castro, é a ideia da revolução cultural, da revolução comunista lá do Fidel Castro e coisa e tal, de tomar o poder e coisa e tal. Essa é a cabeça desse pessoal. E o pessoal não percebe que as coisas mudam no Brasil. E o que aconteceu? O que acontecia no Brasil antes do plano real? Você tinha, de fato, muita terra improdutiva no Brasil. Por quê? Porque era um inferno você fazer investimento em terra para você investir em qualquer coisa, principalmente em agricultura. Você precisa ter um mínimo de estabilidade econômica. Como antes de 94 você tinha um inferno de leis e o valor da moeda subindo e descendo, uma coisa sem lógica nenhuma, as pessoas se sentiam desestimuladas de fazer grandes projetos de engenharia, grandes projetos de agricultura. Você vê aquela agricultura mecanizada que tem lá no Centro-Oeste, que gera um monte de coisa, que os caras são milionários. Mas se você botar na ponta do lápis, o cara lucra uma merrequinha por cada hectare de terra. É que ele tem muito hectare de terra, a coisa é muito otimizada, então tem um monte de máquina. Mas para lucrar, no final das contas, ele tem que ter um negócio muito mecanizado, ele tem que investir uma grana alta para conseguir ter algum lucro. Senão, se você for lá com uma enxadinha tentar cavar soja ali, você não vai conseguir ganhar nada. Você vai perder dinheiro. Então, essa é a coisa. Antes de 94, era impossível esse tipo de coisa no Brasil, porque você não tinha uma estabilidade monetária capaz de permitir esse tipo de coisa. Por outro lado, como você tinha a inflação muito alta, valia a pena você comprar pedaços de terra, se a pessoa tem muito dinheiro, ela compra um pedaço de terra e deixa parado lá. Então, houve mesmo no Brasil uma época em que você tinha grandes latifúndios improdutivos, que eram terras que podiam ser cultivadas, que tinham valor econômico, mas que as pessoas não cultivavam porque não valia a pena, era muito arriscado você cultivar aquela terra, e por outro lado, a pessoa comprava e deixava parada para justamente valorizar a terra com o tempo, para proteger o dinheiro da inflação. Isso existiu na época. Foi nesse sentido que surgiu o MST. Mas qual que é o problema? O problema é que depois que você teve a estabilidade monetária do plano real, duas coisas aconteceram. Primeiro que você investir em terra ficou menos interessante. Tem um monte de outras coisas que você pode investir que é melhor hoje em dia. Não é que não dê dinheiro não, tá? Investir e comprar terra ainda é uma coisa que rende razoavelmente aqui no Brasil. Mas tem outras coisas melhores, investir na Bolsa, investir em outras coisas. Ainda mais hoje em dia no mundo globalizado, investir em empresas americanas e coisa e tal. Enfim, tem um monte de outras opções boas para você investir. Não vale a pena você comprar terra para deixar a terra parada lá. E outra coisa é que com a estabilidade também, as pessoas começaram a ver que, já que eu estou com essa terra aqui, eu vou produzir nessa terra e isso vai dar dinheiro, né? E de fato, hoje em dia, é muito pouca terra não produtiva no Brasil. E as terras que são não produtivas no Brasil são aquelas justamente que não têm relevância econômica. Você tem esse tipo de situação, você tem muita terra no agreste do Nordeste, lá na região que é muito seca, que simplesmente não é economicamente viável produzir ali. Então, é terra improdutiva? É, é terra improdutiva. O MST quer invadir lá? Não, porque vai fazer o que com aquilo? Não consegue produzir também? Aqui no sul também, no Rio de Janeiro, no interior de Minas, você tem locais com muitas montanhas, muitos morros, assim. E aí, isso também é difícil, porque embora você consiga produzir algumas coisas ali, é uma atividade que dá pouco lucro. Ela não é, não vale a pena para fazer uma mecanização, para fazer uma automação de larga escala. Então, você não consegue extrair grandes lucros produzindo nessas terras, a não ser com gado. Gado, você consegue ainda alguma coisa. Então, o que eu estou dizendo é isso. Essa ideia do Lula, idiota, que lógico, não tem sentido nenhum prateleira de terras. Ele pegar todas as terras que são improdutivas no Brasil e botar lá organizadinho para o pessoal invadir, para fazer a reforma agrária antes. Não, isso não funciona. Não é assim. É só você ver onde que o MST invade. O MST invade fazenda da Suzano, invade fazenda de não sei quem, tudo produtivo, tudo a terra boa, terra que dá para produzir. Porque, lógico, para que ele vai querer invadir terra que ninguém quer? Terra que ninguém quer, ninguém busca ela. A pressão que ele consegue fazer na sociedade é justamente quando ele invade terra produtiva. Esse é o grande problema do MST. É o que eu falo também, muita gente confunde MST com uso campeão. Uso campeão existe e é uma coisa justa, é uma coisa até na ética libertária válida. Se a pessoa não usa, não delimita e não defende a área, é mais do que justo que alguém que vá lá e passe a usar aquela área que seja o dono. A propriedade privada na ética libertária é o uso da limitação e defesa. Então, não tem outra história. Então, uso campeão é uma coisa. Mas também não é o uso campeão que o MST faz. O MST invade fazendas. É outra coisa diferente de uso campeão. E o MST invadir fazendas, ele invade fazendas produtivas. É lógico, ele vem fazendo aqui, não, porque a gente oferece as terras, organiza. É uma novidade que eu não pensei no primeiro e segundo mandato. Pensei agora e vamos fazer. Vai fazer nada, porque não vai conseguir. As terras que eles vão achar, eles podem achar terra improdutiva? Pode. Mas justamente naqueles lugares em que não tem como produzir, não tem valor econômico a terra. E aí, ninguém vai querer isso, nem mesmo o MST. Enfim, um absurdo essa história aqui, uma idiotice do Dilma, cada vez mais parecida com a Dilma. Impressionante, cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Não conseguiu meu canal E aí? E aí?